A Autoridade Nacional Petróleo no Mineral, a companhia Elegant, Marvel Group e Unip Limitada, a socialização do projeto estudo que pesquisa mármore da comunidade Iesúco Macaduá, posto administrativo Laclo, município Manatoto. Lhe o discurso vice-presidente da Autoridade Nacional Petróleo no Mineral, José Gonçalves Hateten, acordo com a prospeção na pesquisa do objetivo a estabelecer enquadramento da avaliação, potencialidade de recurso mármore no meio se a autobelha desenvolve, no comercializa recurso refere e a área dedico e localiza o município Manatoto, o período fulano se não ressinuá-lo. A firmanha lhe o discurso socialização e a irmã no suco uma cada quarta. compreende recursos de minha qualidade, de quantidade, de qualidade, de qualidade, o nível de cívico, a que investe, a que tal um sambau aqui, para ver o desenvolvimento, todo o nível de cívico e como se a autobelha já disse para ter uma área de cívico, para ver o desenvolvimento. Na plo eza, você pesquisa, né? por ter tudo, né? por ir à 말을 em dia? E aí Ainda hoje, a turma vai decidir a sua avança. Elementos importantes são a consideração. Por isso, a minha parte, não mostra o seu governo para decidir o seu projeto. O nosso projeto é um projeto. O nosso projeto é um projeto de pesquisa no Ralo Exploração, Rodiba Mercado Internacional, Liuliu e Recina, União Europeia no Singapura. O mercado mundial é a Austrália, a Europa, a Asia, a China. A China é quase 30% do mercado de engenharia. A China é um projeto de pesquisa no Ralo Exploração, Rodiba Mercado Internacional. A China é um projeto de pesquisa no Ralo Exploração. A China é um projeto de pesquisa no Ralo Exploração, Rodiba Mercado Internacional. A China é um projeto de pesquisa no Ralo Exploração, Rodiba Mercado Internacional, Liuliu e Recina, União Europeia no Ralo Exploração. Obrigado.